O hidrogênio verde é mais uma alternativa para trilharmos o caminho da descarbonização e da sustentabilidade do planeta. É uma fonte de energia limpa e que pode ser usada como combustível para diferentes tipos de transportes na geração de energia, dentre outros exemplos. No estado do Rio, algumas iniciativas já estão sendo desenvolvidas para a produção do hidrogênio verde, tema do Rio em Foco de hoje. O Rio em Foco recebe o desenvolvedor de negócios sustentáveis do Porto do Açú, Felipe Segantini. Oi, Felipe. Oi, Jesus. Tudo bem? Boa tarde. Explica para a gente, Felipe, o que é essa tecnologia do hidrogênio verde e o que vocês estão planejando para o Porto do Açú. Acho importante a gente falar um pouco do que é esse mercado de hidrogênio primeiro e por que talvez o hidrogênio verde esteja tão em foco pensando nessa transição energética e em tudo que ele pode beneficiar durante esse processo de descarbonização de algumas indústrias. Então, acho que a primeira coisa é dizer que o mercado de hidrogênio é um mercado que é muito antigo, ele já existe, ele faz parte de algumas indústrias que são parte do nosso dia a dia. Então, nós estamos falando de mercado de refino, estamos falando de mercado de produção de aço, produção de fertilizante. Então, não tem nada novo quando a gente fala de hidrogênio. O que tem aparecido e o que vem sendo desenvolvendo que é novo? É essa tecnologia, que é a tecnologia do eletrolizador, que também não é uma tecnologia nova, é uma tecnologia com cerca de 50 anos, mais ou menos, mas que agora vem sendo dado bastante destaque, porque, por uma questão de preço, a gente tem encontrado maior paridade quando a gente analisa a produção de hidrogênio renovável ou hidrogênio verde, como alguns gostam de chamar, quando comparado com a produção do hidrogênio cinza, que é o hidrogênio produzido hoje a partir de gás natural, que é o que é comercializado no mercado hoje. Então, entrando um pouco nesse detalhe do que é esse hidrogênio renovável, o que é esse hidrogênio verde. Nada mais é do que um hidrogênio produzido a partir da simples utilização de água, energia elétrica renovável e essa tecnologia do eletrolizador. O que a gente faz com essa composição é simplesmente colocar água dentro dessa tecnologia e utilizar bastante energia para dissociar essa molécula de água e produzir a partir da molécula de água, hidrogênio e oxigênio. Esse é o hidrogênio que a gente vem chamando de hidrogênio renovável ou hidrogênio verde. É interessante abordar aqui esse tema. Por quê? Porque a gente, recentemente, no Fórum de Desenvolvimento da LERJ, falou sobre as eólicas offshore. Também é outro investimento que está previsto para a região do Porto do Sul. E a geração de energia é muito fundamental para a expansão dessa retroárea que vocês têm aí no Porto. Queria que você falasse um pouquinho sobre a composição, como essas tecnologias são complementares, como pensar nesse processo de geração energética é estratégico para a gente pensar o desenvolvimento e a expansão e a industrialização, reindustrialização do Estado do Rio de Janeiro. A conexão da produção de energia renovável com a indústria de hidrogênio verde é uma conexão natural. Ela, por conceito, é o que define esse hidrogênio renovável. Recentemente, a gente viu alguns anúncios que só corroboram com o potencial do Estado do Rio de Janeiro de participar dessa indústria da eólica offshore e de ser um dos maiores produtores dessa energia, dessa fonte de energia no Brasil. Você ter uma área tão grande com tanto potencial de geração de energia renovável bem em frente ao Porto do Sul, bem em frente ao nosso Estado aqui do Rio de Janeiro, porque muitas coisas precisam vir pensando em desenvolvimento industrial para, de fato, tirar essa energia eólica offshore, essa indústria de hidrogênio verde do papel. Então, a gente tem ainda uma questão que vem sendo discutida que envolve regulação. Essas duas indústrias são indústrias que ainda não existem no Brasil e não existem, no caso do hidrogênio verde, no mundo, em escala industrial. Então, existe uma questão de confirmação tecnológica para o hidrogênio verde. Existe uma questão de atração dessa indústria de produção de equipamentos para a instalação das plantas de produção de energia eólica offshore para o Brasil. Então, assim, quando a gente fala de geração de energia, a gente não está falando só de geração de energia. A gente está falando de geração de indústria, geração de emprego, de, de fato, transferência tecnológica, de geração de capacidade intelectual na região, porque você precisa desse desenvolvimento também, quando a gente pensa em educação, para poder suprir toda essa demanda de mercado que vai surgir. Então, assim, o Rio de Janeiro tem um potencial incrível quando a gente olha para essas duas indústrias, porque essas duas indústrias têm um potencial incrível de gerar novas oportunidades industriais para o Estado. Você falou da questão dos preços, né? Isso está começando a facilitar a expansão e a produção de hidrogênio verde aqui em território fluminense. Mas, no contexto mundial, qual é a participação do hidrogênio verde na matriz energética? E por que é tão estratégico também o Rio estar nesse espaço, né? Aproveitar essa janela aí de oportunidade para poder investir nessa matriz? O hidrogênio verde, ele ainda não participa dessa matriz energética mundial, pelo simples fato dele ainda não ter sido consolidado como uma indústria com escala de participação. Quem participa hoje é o hidrogênio. Mas por que a gente acredita muito no hidrogênio verde participando dessas matrizes energéticas do mundo? Por que a gente viu tantos países, principalmente países europeus, se declarando como sendo possíveis mercados consumidores de hidrogênio no futuro e acreditando no Brasil como um dos principais produtores de hidrogênio verde nos próximos 20, 30 anos? Bom, Brasil, Estado do Rio de Janeiro, principalmente o Porto do Açú, tem muita área disponível para desenvolvimento tanto de projetos de geração de energia como da indústria de hidrogênio verde. A geração de energia é muito importante nesse processo porque ela representa um percentual muito grande do que é o custo de hidrogênio. Então, quanto mais a gente tem potencial de gerar novas fontes de energia renovável, mais a gente tem a capacidade de produzir uma energia barata e automaticamente aumenta muito a nossa capacidade de produzir um hidrogênio verde barato e de, de fato, participar desse mercado mundial. Acho que a representatividade do Brasil no futuro vai ser basicamente apoiada nesses dois fatores. A gente vai ter uma produção de energia muito barata, a gente vai ter uma indústria de hidrogênio verde produzindo uma molécula de hidrogênio muito barato e aí a gente tem exemplos, como é o caso do Porto do Açú, um porto com infraestrutura de classe mundial, com capacidade de operar os maiores navios que existem no mundo, capaz de exportar toda essa produção e de conectar o estado do Rio de Janeiro a esse mercado consumidor que já vem se declarando que vai ser provavelmente o mercado europeu e o mercado asiático. E quais são os desafios hoje? Eu vejo aí uma necessidade de divulgação também dessas oportunidades para quem ainda não conhece a tecnologia e nem o potencial que ela tem de expansão. Então, como é que vocês têm trabalhado também essa agenda de apresentação desse investimento e do que vocês estão pensando estrategicamente para o desenvolvimento disso? Esse mercado tem alguns desafios importantes. Acho que o primeiro desafio é, de fato, a consolidação do hidrogênio verde como sendo essa molécula de transição energética, esse novo combustível do futuro. Então, e aí a gente participa muito de fóruns de discussão internacional que vêm cada vez mais discutindo o potencial do hidrogênio para ser esse novo combustível. A gente tem um desafio que é a questão de regulação e de certificação, porque quando a gente fala de hidrogênio verde, a gente está falando de energia renovável. O Brasil tem uma vantagem comparada ao mundo para produzir esse produto, que é o fato de a gente ter um grid todo conectado. Nós temos uma matriz elétrica hoje que é 84% renovável. Então, isso também nos dá uma vantagem competitiva muito grande. Mas aí a gente tem o desafio de como que você garante para o seu consumidor que a energia que você está comprando do grid é 100% renovável. Quando ele sabe que a gente é 84%. Então, a gente tem um desafio aí de convencimento e de certificação para dar essa garantia também para o mercado consumidor. E aí tem um desafio importante e que a gente está diretamente ligado a ele, que é a questão da logística. Hoje a logística de hidrogênio verde, se ela fosse acontecer hoje, ela não aconteceria na forma de hidrogênio. Nós não temos navios hoje no mundo com capacidade de transporte em grande escala no longo curso. Então, para conectar dois países distantes para transporte de hidrogênio puro e simples. E esse é um dos motivos que o mercado hoje, quando ele fala de logística de hidrogênio, ele automaticamente está associando a transformação desse hidrogênio num novo produto. E aí a gente poderia estar falando de amônia, poderíamos estar falando de metanol, mas que seria essa molécula de transporte e não o hidrogênio. Porque aí, ao falar de amônia, ao falar de metanol, a gente já está dentro de um mercado que é consolidado, que tem navios desenvolvidos, que tem portos com capacidade de recebimento e armazenagem, e que tem transporte local possível para esses produtos. E um outro desafio, com certeza, é a questão da legislação, da regulação. Por ser uma indústria nova, muita coisa ainda precisa ser desenvolvida. Muitas dúvidas ainda precisam ser tiradas. A gente não está falando de uma indústria que já existe em algum outro lugar do Brasil que a gente possa usar como exemplo na hora que a gente vai desenvolver um projeto. Então, atrair empresas para essa discussão, trazer empresas para dentro do porto com o interesse de desenvolver esse projeto, facilitam muito e vão na linha do que a gente entende como sendo o caminho possível para essa nova indústria, pensando em consolidação de tecnologia, de regulação, de questão de licenciamento ambiental, porque, de fato, isso ainda é uma dúvida. Na verdade, são duas vertentes. Tem toda uma discussão internacional que precisa estar participando e tem a discussão da atração de parceiros também para esse processo. Quem são os parceiros hoje e estão discutindo no Porto Açú essa possibilidade de aproveitar a expansão do hidrogênio verde, quer dizer, o desenvolvimento dessa planta e o que pode ser feito a partir disso? Hoje a gente discute esse projeto com alguns parceiros, inclusive alguns deles a gente já divulgou recentemente algumas parcerias e MOUs para discutir projetos. Foi o caso da Shell, o projeto mais recente que a gente anunciou. No passado, o primeiro parceiro que a gente assinou um projeto desse tipo, que inclusive colocou a gente na rota do hidrogênio, foi uma mineradora australiana, a FMG, e a gente também assinou um MOU com a Lindy White-Martins, que é uma empresa que já atua nesse mercado de gases industriais, e com uma outra empresa que se chama Universal Craft, uma empresa também de fora do país, que atua nesse mercado de energia. Então, assim, quando a gente olha para os parceiros, eles são diversos, de mercados diversos, estamos falando de grupos de investimento, estamos falando de empresas que atuam no mercado de energia, empresas do setor de óleo e gás, empresas do setor de gases, mas também poderíamos estar falando de fornecedores de tecnologia, poderíamos estar falando de empresas que estão simplesmente querendo entrar para esse mercado, mas, obviamente, por se tratar de um mercado que está diretamente conectado ao mercado de energia, empresas do setor de energia, de óleo e gás, de combustíveis, são empresas que normalmente procuram esse novo mercado de hidrogênio. E aí, aqui dentro do Porto, a gente tem olhado para esse negócio, acho que com dois olhos, e esses dois olhos olham para o projeto de hidrogênio pensando em duas escalas diferentes. Então, nós temos os parceiros que procuram hidrogênio, pensando numa escala mais piloto, pequena escala, atendimento de mercado local na forma de hidrogênio, e aí nós estamos falando de um tamanho de planta, mas também tem os parceiros que já estão olhando lá para frente, para esse mercado internacional que vai ser desenvolvido, para essa nova commodity que vai ser inserida no mercado de commodity mundial, seja ela hidrogênio, amônia, metanol, e aí nós estamos falando de plantas em escalas industriais, já pensando na exportação. Então, assim, a gente traz e estamos abertos a discutir qualquer tipo de projeto, obviamente. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, economia e sustentabilidade caminham juntas.